E hoje galera, o Fator vai de novo jogar de faquinha e eu vou jogar com a Sheiva de novo, nossa queridíssima Sheiva E galera, no episódio passado, eu na verdade, catei 3 headshots e já estou chegando perto da próxima camuflagem Como vocês podem ver, eu já botei o XM53 aqui pra já ir destruindo as coisas com ele e tentar catar diamante já nos lançadores, nos launchers E o boom dele também, headshot, headshot mano, puta que pariu, eu podia ter dado um double tap Foi, vocês viram galera, foi um headshot já, primeira kill já headshot Boa, estamos indo bem já nesse episódio Não, a gente ia matar 2 velho Ai filha da puta Matei 2, eu preciso pegar sanguinário de faquinha Eu vou camperar um pouco Não, eu não vou camperar porque não tem graça Vante inimigo, vante inimigo, quebra lá, quebra lá, quebra lá Quebra lá o vante, quebra o vante Caralho, ah o cuzão tá jogando lá de Draco, ele tá de P6 então, vamos ver Nossa, o cara tá de faquinha também Ó, faquinha não é ruim velho Nossa Ah, você pensa aí que ela mata com... Nossa Nossa, na moral, beleza, spawnei aqui, essa foi a minha sorte Tipo, a faquinha não é horrível pra caralho O inimigo tem B Filha da puta velho O inimigo tem B, que beleza Que merda, mano Vou forçar a P6 velho Nossa, eu acho seu sniper muito daorinha, tá ligado Tem gente aí Toma Então não faz a insolação Insolaçãozinha Viadinho Deixa eu ver Vai aparecer um cara ali Eu vou jogar de combat knife agora Nossa, a gente tá tomando um tipo cap Vocês não pegam a A também? A A Ficou a T já Vamos lá Tô avançando, tô avançando pra caralho Tá o time inteiro deles lá na casinha Não já? Tá mesmo Peguei um Peguei dois Merda Peguei três Peraí Você precisa de quê? Fator sanguinário? Uhum De faquinha Todas as baixas tem que ser com a faquinha Porra, mas sanguinário de faquinha sem boost é foda, né, velho? Nossa Eu dei um tiro na cabeça dele Galera, só pra deixar claro Eu nunca fiz boost, tá? É, a gente nunca fez boost Viadinho Matei Peraí Peraí Falta tipo muito pouco pra eu pegar o negócio Country AV e o AV Ali Puta, não Como o cara conseguiu ficar lá em dentro? Ah Ele tá ali Eu sei, mano Mas todo mundo veio pra lá Veio pra lá? Merda Merda, vai lá Tem um teammate Eu sei, eu matei quatro Não Puta, velho Puta, velho Que merda, mano Puta merda Vai ser em mim Vai ser em mim Eba Eu tô com six sense Eu tô com six sense Ah Tinha uma vez um cara lá que tinha... Ghosts Uhum Não, não gosto Hater Caralho, teammate Tem um cara aí Vante inimigo, vante inimigo Foda-se Aí, ó Vai, quebra o vante Quebra o vante Ah não Vante R Na moral Não, isso eu tenho Foda-se o vante Matei Quebra o vante Quebra o vante Você quebrou? Não Quebrei o vante R Porra, mano Ah, se não fosse você Eu não morria pra ele Quebra a merda do vante Você não tá fazendo nada Não, mano Eu vou aproveitar o retro Tem um cara aqui Acabou já Filha da puta Acabou Agora eu vou quebrar Agora que fugiu Aí, baixa de captura Como que você matou? Seu merda Porra, velho Perdendo o A Perdeu o A Na moral Você catou o vante R Você catou Sanguinário Certeza? Não Eu catei Eu capturei o negócio Catei baixa de captura Que bosta Eu tô sem barra 20 Você tá bem? Tá mesmo Nossa Quebra o vante Quebra o vante Quebra o vante Quebra o vante Porra, velho Vai, mano Eu tirei o meu Coisa aqui Só porque você tava com o Launch Ah, perdendo o A Não Ele vai sair Ele vai sair Ele vai sair Matei Eu acho que foi Foi headshot Não Não Bosta Pra onde que ele foi, mano? O cara me fugiu O cara escapou de mim Vai Cake Vai Cake Vai Cake É, mano O nome do cara é Cake Posso catar Sucker Pack? Não Não Pode pegar Não tão suave Que bosta, mano Boa, matei Ele fugiu, ele fugiu Matei Vou te pegar, meu amigo Ah, não Ah, não, velho Por que que ele vira no meio do nada? Que a gente vai acabar ganhando esse jogo Nossa, eu quase passei a faca nele Porra Eu quero estar embaixo de você Calma, ele tá na minha frente Ele vem muito rápido, velho Aí, velho Ganhei Nossa, eu tô ganhando tipo uma camuflagem por partida Episódio passado, galera Também peguei uma camuflagem Ah, eles sabem? Devem saber, na verdade Ah, velho Ele não deu dash Essa aqui é a bosta do purificador, mano Que você pode morrer Ah, ah, que? Ele não tomou o negócio? Ah, ele não tomou, velho Boa, catei o headshot, moleque Tem um cara na B Ah, não, ele fugiu, ele fugiu Vou pegar a C aqui com o teammate Vou ficar aqui, ó Merda, quebra o vante Quebra o vante Eu acho que catei o headshot, moleque Quebra o vante Quebra o vante Catei, me quebrei Mais um Mais um o quê? Vante Pronto, batei Ah, velho Começou a apitar o seu sentido, mas não viu o cara Nossa Olha isso, não, se liga Eu fui pena Ó Pum Nossa, os cara Vai me dar o spawn Eles não tomam mais com o vante, né? Não, eu quebrei todos Tô catando aqui a aça Toma Que que é o teammate no catavante, velho? Ele é ruim Vai lá, cake Mano, a gente vai perder esse jogo, velho Vai não, vai não Ah, não, não, não Boa Puta, velho Boa, não vamos não Não vamos que a gente tá com Tem um lixão ali, jogando de RPG, velho Vou pegar ele por trás Caralho Aí, do seu lado, do seu lado, do seu lado Matei, headshot, moleque Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Eu só tenho que tirar uma abaixo Você tem Mentira, peraí, peraí Vem Vem Opa, opa Eu tô aqui, eu tô aqui Vem então Seus lixos Opa, opa Eu tô aqui, eu tô aqui Peraí, o cara morreu aqui Um cara morreu aqui Puta Ah, mano, o cara tá jogando de RPG, velho Ah, não Eu quero pegar a Leste nele Olha o calibre Headshot, moleque Ali ó Nossa, merda Nossa, 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 nossa Sente a Leste Eu ia pegar a Leste Eu peguei o cara lá Eu ia pegar a Leste, eu peguei o cara lá Eu ia pegar a Leste, eu peguei o terceiro Sente isso Sente isso, moleque Foi um tiro só? Foi um tiro que eu dei nele Caralho Que mentira Mas você ficou o maior negativo Mas é isso, galera Se vocês gostaram do vídeo Clique no gostei A inserir aos favoritos Eu ganhei mais uma camuflaje Galera, estão quase pegando gold na faquinha E é isso Se você não tá inscrito no canal Se inscreve aí Tchau Tchau